Notícia já! Um protesto ontem na capital reuniu moradores de Tatiayuçu, que estão fora de casa desde 2019, depois do rompimento da barragem de Brumadinho. É que uma outra barragem também corre o risco de se romper. Vamos lá! As famílias atingidas protestaram em frente à sede da Celor Mital, em Belo Horizonte. O povo unido jamais será vencido. A Celor, desça e venha falar com o povo. O povo está aqui na sua porta te aguardando. Venha falar com todos. Os moradores de Tatiayuçu, que estão fora de casa desde 2019, cobram uma solução definitiva para o problema de moradia. Há quatro anos atrás nós estávamos começando essa luta. Eu estou hoje participando com a minha neta, que há quatro anos atrás ela tinha dez anos. Hoje ela já tem 14. E a gente ainda continua na lista de espera e sem reparação. As pessoas tiveram que sair de casa um mês depois do rompimento da barragem de Brumadinho. É que a estrutura da barragem da Minas Serra Azul também corre risco de se romper. Desde então, 56 famílias foram realocadas provisoriamente em imóveis alugados. O pai da Rosilene tem 92 anos e teve que sair da casa onde construiu toda uma história de vida. Nós estamos sozinhos. Não temos mais vizinhos, não temos nossos amigos. A Celor tira tudo da gente. Inclusive o direito de ir e vir. Não temos uma ponte. Gente, a situação que a gente vive a cada dia naquele lugar vai fazer quatro anos. É terrível. De acordo com o movimento dos atingidos por barragens, a Celor Mittal descumpriu reivindicações que já haviam sido acordadas no chamado Termo de Acordo Complementar 1. Oferecendo indenizações injustas, negando indenizações por dano moral à saúde e atrasando os pagamentos. Além de não quitar multas pelo atraso. Os manifestantes também reclamam que os valores apresentados para o TAC 2, ainda em negociação, seriam insuficientes para a reparação de todos os danos causados. E não pagariam nem a prestação mensal para as famílias atingidas. A proposta que ela tem feito e que tem colocado na mesa de negociação até hoje é uma proposta sem vergonha. Ela não garante nem o mínimo, nem o pagamento mensal para os atingidos e é insuficiente para reparar todos os danos coletivos que foram causados na comunidade. Depois do protesto, eles procuraram o Ministério Público Estadual, que se comprometeu a cobrar da empresa explicações sobre os pontos apresentados pela comunidade. Nós estamos lutando e pedimos apoio das autoridades, dos meios de comunicações, dos novos senadores e deputados que estarão tomando posse agora. A ArcelorMittal diz que das 56 famílias que foram realocadas provisoriamente em imóveis alugados, 20 já compraram novos imóveis e fizeram uma mudança para as residências definitivas. A empresa também diz que negocia um acordo para as ações de reparação e se mantém aberta ao diálogo com a comunidade.